Oi gente, eu sou a Eloy e esse aqui é meu canal, Eloy Diversão E hoje estou aqui com minha prima Laiane do canal, que estará aqui na descrição do vídeo E hoje eu estou de férias, e eu estou aqui no quintal da casa da minha avó Vocês vão ouvir uns ruídos, tipo moto, criança gritando Mas é assim mesmo, porque em casa de vó tem grito, tem tudo, tem todo tipo de barulho E como vocês podem ver no título do vídeo, hoje nós vamos estourar uma melancia Ou melhor, explodir uma melancia, que o nome dela é... Melancia Olha gente, eu fiz um rostinho da melancia, eu sei que vocês estão conseguindo ver o rostinho da melancia E nós vamos explodir ela com 1.200 elásticos, borrachinha de dinheiro, como vocês falaram aí E é assim, eu estava muito ansiosa para gravar esse vídeo E a gente vai colocando os elásticos até explodir Muita gente já gravou, mas aí eu não estava achando a melancia legal E aí a gente achou aqui e resolveu fazer aqui de férias Então nós vamos começar a explodir ela E se vocês querem ver como é que vai ficar essa melancia Continue assistindo esse vídeo Gente, meu pai está ajudando a gente porque é muito difícil colocar esses elásticos aqui Oh oh, coitada, perdeu o cabelo Melancia Gente, a melancia perdeu o cabelo, que triste Mais tarde A coitadinha não está com a minha Como é a carinha dela? Coitada Eu já fiz uma carinha de quebrou na cara dela Essa carinha de quebrou? Nem a de quebrou, mas Melancia Tá muito elástica aqui E agora eu já faço um bolo assim Então a gente tem que passar a calma Colocar aqui na fecha do elástico Aí quanto mais você coloca em cima de um elástico, ela fica mais parecendo um abacate Tá parecendo um abacate, fala a verdade Você já deu um pedacinho, tá bom? Vai, 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 vai Vai, vai, vai 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 O que? O que? Tem que fazer o derrubador de melancia. Esse vai ser o meu pedido agora. Ele veio grudado. Esse pózinho branco você tem que separar ela. Então ela tá você. Vou pegar mais elástico. Não, pega ele assim, eu que tô com medo. Rápido! Carga! Carga chegando! E eu tô com muito medo. Eles acham que eu tô brincando que eu tô com medo. Pai, quando eu explodir ela vai pra qual lado? Me explica. Pra todos? Meu negócio, pai. Ela vai explodir do jeito que ela quiser. Claro que ele vai explodir quando tá colocando um oliguinho. Pai, ó. Ela explode. Vai demorar 5 horas quando ela explodir. Eu acho que ela tá afundando. Eu também. Tá sim, pai. Olha aqui. Tá sim, pai. Olha aqui. Vem a melancia e mostra pro pessoal, pai. Vem a melancia e mostra pro pessoal, pai. Vem a melancia. Vem a melancia. Vem a melancia. Tá explodindo. Explodindo. Olha isso, gente. Agora arruma a melancia. Vamos. Matei uma melancia e olha no que deu. Vou entrar lá no cemitério. Olha. Tá acontecendo alguma coisa que a gente tá explodindo a melancia. Pai, ela tá abrindo aqui? Uhum. Vou abrir. Meu Deus, vamos. Calma. Um, dois, três. Gente, olha como essa melancia tá. Tipo... Olha. Pai, dá uma rodadinha nela aí. Dá uma rodadinha. Roda ela. Não pode. Não pode. Pai! Aqui tá abrindo. Começou a abrir aqui. É assim, não tinha isso nela. Ela vai deformar e não vai explodir. Ela vai explodir na parede. Se prepara pra jogar na parede. Deixa eu brigar aqui pra ficar com bastante raiva. É assim, minha lucia, que se faz. Se você não explodir, o tijão não faria. O que eu acho que vai acontecer? Olha como ela tá ficando deformada. E já faz mais... Olha como ela tá deformada. Já faz mais de seis horas que a gente tá colocando elástico nela. Seis horas. E ela não... Não. Ah! Não. 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 Olha como ficou isso! Yes! Yes! Eu explodi a melancia Olha isso! E ela não tava muito boa pra conversar, viu? Olha o tanto de liguinha que a gente usou Quantas vocês acham que a gente colocou? Acho que tem umas mil aqui E olha o tanto que sobrou Sobrou vários, tem até no chão Tem melancia pra todo lugar E a gente tava aqui há mais de 6 horas fazendo Explodindo a melancia pra todo lugar Eu tô muito ansiosa pra ver esse vídeo Porque assim, eu não vi explodir Na hora que eu virei falar explodiu Mas eu sei que eu tô bem suja, hein? Peraí Gente, olha como ficou aqui Peraí Coitado do portão Olha lá, explosão Peraí Olha o que aconteceu Tem melancia até lá fora se brincar Olha aqui que ficou na mesa A mesa tá cheia de água Essa melancia tava bem aguadinha, né? Caralho, eu levei um susto, eu fiquei tremendo Acho que tem 4 partes Ó, não 4 partes 4 partes Gente, 4 partes que não caíram no chão Caraca, que da hora, véi Gente, todos os meus primos que estavam ali atrás me viram O que que a gente pode fazer com estante elástico? Olha o que aconteceu, gente Demorou muito Mas ela explodiu Laiane, eu falei, eu tava saindo água e eu não vi nada E na hora que eu fiz assim, o treco explodiu Foi melancia pra todo lugar Foi muito legal Eu também queria ter jogado uma na parede Vocês querem que eu jogue uma na parede? Então deixa 100 mil likes Não, coloca aí nos comentários Deixa 100 mil likes pra eu jogar uma melancia na parede Colocar bomba, destruir uma melancia Fazer o que vocês pedirem E olha quantos pedaços sobraram Coitadinha Coitadinha da melancia Deixa um like aí no vídeo Deixa no seu comentário Se inscrevam nas nossas redes sociais Facebook, Instagram e Snapchat Todas elas estarão na descrição do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal da Laiane E no meu beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau Então a gente vai começar Gente, eu tô com tanto medo de ajudar vocês Toda hora que eu vou fazer esse flash Então vamos começar Solta o som, DJ Ou no caso, produção Vamos lá Oxê Ela tá explodindo Ela tá explodindo Ai, gente Tô com muito medo Oxê, porque ela não tá entrando Espera, vou colocar a lana Não vai entrar Fibrou Fibrou Tchau 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 Tchau